O item de número 7, também para esse caso havia um pedido de sustentação oral, mas houve desistência do pedido, correto? Então, posso chamar o item de número 7, processo número 485004639 de 2015, resultado da audiência pública número 77 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de regulamentação acerca do agrupamento de áreas de concessão atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum e tratamento tarifário da nova área de concessão. Relator, diretor Reif Barros. O artigo 4º B da Lei nº 9.074, de 1995, acrescido pela Lei nº 12.839, de 2013, estabeleceu que as concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum poderiam solicitar agrupamentos das suas áreas de concessão com a unificação do termo contratual, desde que, quando reunidas, atendessem a critérios de racionalidade operacional e econômica. O artigo 8º do Decreto 8.641, também de 2015, definiu que o ato da ANEL regularia os critérios de agrupamento de áreas de concessão atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica, sujeitas a controle societário comum nos termos do artigo 4B da Lei nº 9.074, inclusive o tratamento tarifário da nova área de concessão. Em atendimento ao citado decreto, foi aberta a audiência pública de nº 77, em 2015, mediante a apresentação da proposta das regras de agrupamento da nota técnica 267-2015, da SRM, SGT e SRD. A SRM e a SRD apresentaram a nota técnica 114, em 2006, e em 22 de abril de 2006, com análise das contribuições acolhidas na audiência pública 77, e proposta revisada da norma de agrupamento, inclusive o tratamento tarifário, é o relatório. Haverá apresentação técnica ou não? Vai ter apresentação técnica. Está feita pelo Alisson. Bom dia. Bom dia. O doutor Hever já leu o dispositivo legal, que a gente está regulamentando aqui, a competência que foi atribuída à ANEL de regulamentar os critérios de racionalidade operacional e econômica. Então, essa resolução trata disso e trata dos tratamentos tarifários do agrupamento. Bem, uma primeira discussão, então, que a gente fez bastante ao longo da audiência pública é qual que é o critério, o que seria o critério de racionalidade operacional e econômica. Quando que um agrupamento atende a esse critério? Na nossa visão, o critério é relativamente simples. Um agrupamento atende ao critério de racionalidade operacional e econômica, se a gestão das concessionárias agrupadas é mais eficiente do que elas desagrupadas. Então, se você agrupar a concessão, torna a gestão dela mais eficiente, está atendido os critérios de racionalidade operacional e econômica. E por que pode ser mais eficiente você agrupar uma concessão em vez de fazer uma gestão de várias concessões? Lembrando que aqui a gente está falando do mesmo controlador, controle societário comum. Então, de alguma forma, já há um compartilhamento da gestão por parte das concessionárias. A questão é que os contratos de concessão impõem algumas barreiras para esses compartilhamentos. Então, agrupar pode diminuir os custos porque ele retira os limites, retiram essas barreiras de compartilhamento de custos e da própria gestão das concessões. Nesse ponto, a gente entendeu que a preocupação da regulamentação é menor, porque, na nossa visão, existe um alinhamento dos interesses de todos os agentes aqui. O legislador, porque o objetivo da legislação era agrupar as áreas de concessão que reunidas possuem maior racionalidade, esse é o objetivo da lei. Então, se tiver mais racionalidade, eu quero, gostaria que fossem agrupadas as concessões. A concessionária também tem o interesse de ganhar mais eficiência, e a ela não vai ser imposto, nenhum agrupamento. O consumidor, em geral, porque o consumidor vai observar com uma maior eficiência, uma menor tarifa e também uma melhor qualidade. Então, a eficiência vai impactar essas duas variáveis. Menores tarifas, porque, à medida que as empresas foram mais eficientes e foram observados ganhos de escala, redução de custos, isso vai ser pelo próprio processo tarifário repassado para os consumidores. Melhor nível de qualidade, porque uma empresa com a gestão mais eficiente, ela tem uma capacidade maior de responder aos incentivos que existem atualmente na regulamentação para melhorar a qualidade. Então, em função desse alinhamento de interesses que a gente enxerga, a gente não definiu, a gente acha que a proposta, a análise de um pedido de agrupamento, ele pode ser bastante simplificado. Ao invés da ANEU analisar se há racionalidade operacional e econômica em um pedido de agrupamento específico, a própria empresa pode avaliar, fazer a avaliação dela e apresentar. Como não há conflito de interesse, ou seja, uma concessionária não tem interesse de pedir um agrupamento que não seja, que não torne a gestão mais eficiente, a gente acha que a análise pode recair mais sobre aspectos legais, ela pode ser uma análise mais simplificada. Então, em relação aos critérios de racionalidade operacional e econômica, é isso. Tem alguma série de detalhes operacionais, o pedido era que se era bom que fosse feito, a gente definiu que fosse feito até agosto do ano, se a intenção for agrupar no ano seguinte, pela demora que existe nesse processo, e até pelo tempo que a concessionária precisa para fazer esse agrupamento. Existem uma série de outros detalhes, mas um outro ponto importante é que a resolução disciplina o cálculo, principalmente do primeiro processo tarifário e a definição de parâmetros de qualidade, fator X, do primeiro processo tarifário após o agrupamento. Porque antes do agrupamento você tinha tarifas individualizadas, níveis de fator X e qualidade também por concessão, a partir do agrupamento você tem uma concessão só, a gente precisa definir então os parâmetros da nova concessão. O princípio que norteou as regras, eu não vou falar aqui todas as regras, todas as regras têm o seu detalhe, mas um princípio que norteou foi o princípio da neutralidade, a receita resultante não pode ser nem maior nem menor do que aquela que seria obtida se fosse feito os reajustes e os cálculos dos parâmetros individualmente. Então, no primeiro momento, a menos que seja um processo de revisão, no primeiro momento você não vai ter, não vai observar nem aumento nem redução de receita. Num processo de revisão você pode ter, porque você pode ter, por exemplo, ganhos de escala. Então, os ganhos de escala podem, eventualmente, se o agrupamento for feito com antecedência, ser capturado, mas isso decorre da própria metodologia. Então, só para citar alguns exemplos, a parcela B, ela é a soma, vai ser obtida pela soma das parcelas B individuais, a perda não técnica é pela média, a média das peras não técnicas de cada concessão, ponderada pelo mercado de baixa tensão, o fator X é a média ponderada pelas parcelas B individuais, e os indicadores de qualidade, os indicadores de DECFEC, eles são mais simples, porque eles são definidos já por conjuntos. Então, não vai ter nenhum efeito, não tem nenhuma complexidade, o agrupamento não afeta os níveis de DECFEC dos conjuntos. Os conjuntos seriam, a princípio, os mesmos. Muito obrigado. Obrigado, Alisson. Procuradoria. Procuradoria, vistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Primeiro, eu queria registrar a importância dessa futura resolução, que consiste em criar as condições necessárias para o agrupamento de empresas de áreas de concessão distintas, com o mesmo acionista controlador. Hoje, nós temos grupos, e, evidentemente, é possível racionalizar a gestão, é possível fazer compartilhamento de atividades, mas aí é um passo adiante que nós estamos dando, no sentido de cumprir a legislação, principalmente a Lei nº 9.074,95. E o trabalho feito pelas áreas foi um trabalho importante, porque conseguiu, na nossa avaliação, dar uma visão moderna. O que é que consiste a visão moderna? A visão moderna é se estabelecer regras, e essas regras ficam bem definidas. Nós temos itens de controle, e os itens de controle já são bem definidos no nosso regulamento, em relação à tarifa, em relação a indicadores de qualidade, mas, principalmente, deixar para os agentes a liberdade para definir a sua estratégia. Quer dizer, se na sua estratégia você avalia que, realmente, uma determinada agrupamento levará a uma melhoria dos resultados, não só econômico, mas, principalmente, no atendimento ao consumidor, ele vai tomar essa iniciativa, quer dizer, é uma iniciativa específica do agente, nós não vamos entrar no detalhe para saber se realmente existe a acioneração econômica, como foi citado por alto. Portanto, eu acho que esse documento que está sendo elaborado agora, que está sendo aprovado hoje, eu considero importante, porque segue na linha, eu diria assim, de modernizar as relações de gestão das empresas, ensejando, ou, pelo menos, estimulando que elas procurem fazer uma racionalização dos seus custos e, consequentemente, a melhoria do resultado, não só para a empresa, mas também para os consumidores. Trata-se da análise das contribuições apresentadas na audiência pública 77, 2015, que discutiu critérios para o agrupamento das concessionárias de distribuição, sujeitas a controle societário comum, inclusive no tratamento tarifário. O Decreto 8.641, fazendo referência à Lei nº 9.074,95, tornou possível o agrupamento de concessões mediante a solicitação de operação à ANEL e ao atendimento da critéria de racionalidade operacional e econômica. A nota técnica 267, 2015, SRM, SGT, SRD, elaborada em 2 de dezembro de 2015, foi discutido o conceito da racionalidade operacional e econômica, que está intimamente relacionada aos ganhos de escala do setor de distribuição de energia elétrica brasileira. A regulação econômica da ANEL leva em consideração esses ganhos, por exemplo, no cálculo dos custos operacionais em processo de revisão tarifária, onde se assume que, em função das economias de escala, a maior produtividade verificada entre as empresas de grande porte não pode ser tomada como referência para as concessionárias menores. A nota técnica 114, apresentou a análise das contribuições acolhidas na audiência pública 77 e discorreu com maior profundidade sobre a racionalidade econômica do agrupamento de concessionárias, sob o mesmo controle societário, o efeito tarifário do agrupamento, o tratamento tarifário da nova área de concessão, como o anexo apresentou a proposta de resolução normativa. e eu também citaria aqui os cenários que nós analisamos com relação à renovação das concessões, quer dizer, isso também foi considerado nas nossas avaliações, que cenário poderia ser considerado, considerando que você tem prazos distintos, áreas distintas e estratégias distintas. Nessa nota, bem como na minuta da resolução, está explícito que não será, não seria reconhecido sobre nenhuma hipótese repasse de qualquer aumento de custo decorrente do agrupamento ao consumidor. Com essa premissa, os concessionários deveriam avaliar a viabilidade da operação de unificação dos seus contratos de concessão e solicitar a operação anel. Nas condições expostas acima, a solicitação de agrupamento ocorreria somente se seus efeitos positivos e negativos resultassem em redução de custos para a concessão agrupada. A operação estaria, portanto, alinhada ao objetivo da lei de promover a maior racionalidade operacional e econômica, ou seja, o critério poderia ser assumido tacitamente a partir do pedido, o que levaria a um processo simplificado de análise pela ANEL focado principalmente em questões operacionais. Eu quero repetir que isso é uma visão mais moderna da regulação. A SRM e a SRD, através da Nota Teca 114, apontaram que o efeito tarifário mais direto dos agrupamentos seria o impacto sobre os custos operacionais regulatórios nos processos de revisão tarifária. em decorrência do efeito da escala e do possível aumento da eficiência média do setor. Em ambos os casos, os custos operacionais regulatórios poderiam ser reduzidos para as concessionárias agrupadas. Efeito similar poderia ocorrer na base de remuneração regulatória, dado que as regras de definição desse componente estão se aproximando da metodologia de custos operacionais. haveria, portanto, razões para que os consumidores, de forma geral, colhessem os benefícios do agrupamento das concessões. Então, a lógica é o seguinte, na hora que a gente consegue racionalizar, na hora que a gente consegue reduzir custos, no primeiro momento, é um ganho para o agente, mas, no segundo momento, o consumidor seria capturar esses ganhos em benefício também do consumidor. As superintendências alegaram, no entanto, que não seria possível prever, em mérito e longo prazo, o comportamento das tarifas dos consumidores de cada concessionária com e sem a realização do agrupamento. Devido às características do mercado, tampouco se poderia garantir aos consumidores com tarifas inferiores que eles manteriam essa vantagem ao longo do tempo e se continuassem não agrupados. O que se poderia afirmar é que, com a unificação dos contratos, a volatilidade das tarifas diminuaria e, assim, seriam reduzidos também os riscos à questão submetida dos consumidores de área de concessão agrupada. O regulamento para o tratamento tarifário da nova área de concessão foi abordado detalhadamente na nota técnica e refletido na minuta da resolução. Esses documentos apresentaram regra de transição do cálculo das tarifas das concessionárias originais para a concessionária agrupada mediante a definição dos seguintes pontos. O primeiro deles, a data do agrupamento, a data de base de reajuste e revisão, a sequência de reajuste e revisão, o cálculo das parcelas que compõem a tarifa, exigências de fornecimento de dados. E também a nota técnica e a minuta de resolução também apresentaram os cálculos dos indicadores de qualidade técnico comercial com seus respectivos limites regulatórios. Além disso, foram abordados aspectos específicos, tais como concessionárias supridas com mercado inferior a 500 gigote hora devem reduzir seus contratos com o agente supridor à razão de um quinto ao ano por agrupamento. E também concessionárias com contratos prorrogados devem manter suas obrigações quanto à qualidade de serviço após o agrupamento e terceiro, exigências referentes aos aspectos econômicos e financeiros da operação. As contribuições encaminhadas na audiência pública serviram para construir a proposta de regulamento das áreas técnicas conforme relatado na nota técnica 114. Das 36 contribuições apresentadas pelos agentes, 28 foram acatadas integralmente ou parcialmente e, portanto, foram incorporadas na minuto de resolução. Oito contribuições não foram acatadas, bem como acatadas parcialmente e, em geral, propuseram a concessão de benefícios às concessionárias que fossem agrupadas. E, nesse ponto, a nota técnica alegou que as regras de tratamento tarifário foram norteadas pelo princípio da neutralidade, ou seja, aí vai de encontro exatamente a primeira premissa que foi estabelecida é que o agrupamento desejaria uma melhoria da gestão e não um aumento tarifário, ou seja, estabeleceu o conceito do princípio da neutralidade. Ou seja, as vantagens concedidas tampouco criadas as desvantagens para as concessionárias. Assim, da mesma forma que a regra não buscaria incentivar o agrupamento também não serviria de empecilho para a realização da operação. Depois de divulgar a nota técnica, a Energiza propôs a alteração do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 5º da minuta de resolução, que trata do cálculo dos percentuais de perda regulatória da concessão agrupada. A proposta consiste em considerar como referência para as peras técnicas a energia injetada ao invés do mercado de baixa tensão conforme o texto a seguir. Então, a proposta de texto do artigo 5º nos demais reajustes deverão ser notados os seguintes procedimentos. A ANEL calculará as trajetórias percentuais regulatórias de perdas técnicas e não técnicas pela média dos percentuais regulatórios definidos na última realizão tarifária das concessionárias originais ponderada pelo mercado de baixa tensão e dessas concessionárias verificadas no período de referência 12 meses anteriores reajustes da concessionária. Essa foi a proposta inicial. Depois, com a sugestão das revistas, nós estamos reconsiderando e propondo o seguinte texto. No parágrafo 2º, os demais reajustes deverão ser notados os seguintes procedimentos. A ANEL calculará os percentuais regulatórios de perdas técnicas e perdas não técnicas pela média dos percentuais regulatórios definidos na realizão tarifária das concessionárias originais ponderados respectivamente pela energia injetada e pelo mercado de baixa tensão dessas concessionárias verificado no período de referência de 12 meses anteriores das justas concessionárias. Foi feita uma análise pelas áreas técnicas e entenderam consistente a proposta da energia e, portanto, nós estamos incorporando aqui no nosso voto essa sugestão. Diante da recomendação da SRM e da SRD, concordo com o acatamento da sugestão pela fato de perdas técnicas serem calculadas tendo como referência a energia injetada, o que torna o texto da nova resolução mais aderente ao processo exigente. Diante do exposto que consta no processo 48.500.0046.39.2015.44, volto pela aprovação da resolução normativa conforme a minuta anexa que estabelece regras para o agrupamento das áreas de concessão atendidas pela concessionária de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum e tratamento tarifário de nova área de concessão. Eu quero também destacar o esforço das áreas até porque apesar da densidade do assunto nós fizemos um esforço muito grande para que no curto prazo isso fosse aprovado porque uma vez concluindo a aprovação ainda no mês de maio possibilita aos agentes interessados em fazer o desagrupamento e tomar as suas avaliações e evidentemente as providências necessárias de um tonel e tal sorte que nós estamos dando as condições necessárias para a partir de janeiro de 2017 aquelas que agentes que acharem que é conveniente e justifica poderão já dar entrada nos seus processos é o voto. em discussão também quero registrar no meu modo de ver aqui é um regulamento que está sendo proposto bem simplificado e aqui certamente teríamos a opção de complicar ou simplificar fomos pela segunda alternativa eu acho que aqui como foi colocado depende de uma iniciativa do agente mas evidentemente tendo interesse o agente é bem-vindo esse agrupamento o exemplo que nós deliberamos anteriormente quatro processos tarifários potencialmente esse é um grupo que tem manifestado interesse em fazer esse agrupamento e vai racionalizar sobremaneira tanto o processo custo de transação a otimização dos processos o ganho de escala como foi colocado então eu acho que tem aqui um espaço interessante para um ganha-ganha tanto como foi colocado da simplificação dos processos do agente envolvido dos consumidores envolvidos então eu acho que aquela oportunidade que foi perdida lá no começo quando assinou os contratos de concessão que a lei orientava um agrupamento uma racionalização das áreas de concessão que acabou não sendo feita agora eu acho que cria as condições para que seja feito pelo menos para esse grupo esse subgrupo aqui de pequenas empresas ou até empresas médias que tenha controle comum então é na linha oposta ao que nós já fizemos no passado eu me lembro que naquele caso a gente relutou muito que foi a cisão de uma empresa na época bandeirante para criar a bandeirante e a piratininga que ali sugere caminhar na contramão do que o agrupamento aqui de alguma maneira sinaliza então queria parabenizar o relator e toda a equipe que trabalhou no processo que eu acho realmente uma maneira rápida está propondo um regulamento bem simples que é bem operacional e prático para a gente dar esse passo nessa direção da racionalidade em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução normativa que estabelece regras para o agrupamento de áreas de concessão atendidas por concessionários de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum e tratamento tarifário da nova área de concessão em função do agrupamento próximo item